Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito bem, então sem mais enrolação, bora pro vídeo! E os impostos referentes à apuração de janeiro do Simples Nacional foram adiados. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a resolução número 157 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que prorrogou o prazo de pagamento de tributos no âmbito aí do Simples Nacional, né? Inclusive já foi publicado no Diário Oficial da União. Com isso, os tributos referentes à apuração de janeiro de 2021 foram adiados para 26 de fevereiro de 2021. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que os tributos que compõem o Simples Nacional, eles são unificados em uma única guia de recolhimento, né? Ou seja, em um único boleto, que é o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E nesse único boleto aí, nesse DAS, a gente tem ali os impostos do ICMS, do ISS, do IRPJ, né? O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, também da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do PIS-PASEP aí, COFINS, IPI e também a CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. E o vencimento aí do boleto do Simples Nacional, né? Do DAS, é sempre dia 20 de cada mês. Mas, neste caso específico, né? Devido a esta reunião ocorrida nos dias 27 e 28 de janeiro deste ano de 2021, os membros do Comitê Gestor do Simples Nacional decidiram aí, por prorrogar de maneira excepcional, o prazo para o pagamento dos tributos apurados pelo Simples Nacional, relativos aí a este período de janeiro de 2021. Então, para resumir tudo, né? A data do vencimento, que originalmente seria 20 de fevereiro de 2021, passa a ser 26 de fevereiro de 2021, seguindo aí, né, o Comitê Gestor da Resolução nº 157, de 28 de janeiro de 2021. Uma decisão aí para buscar atender aqueles contribuintes que fizeram a opção pelo Simples Nacional até o último dia do prazo e para que possam regularizar suas pendências a tempo e terem a sua opção aprovada. Então, pessoal, é um prazo a mais aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você acompanhou o vídeo até aqui, compartilhe ele em todas as redes sociais para ajudar a informação chegar mais à frente. E é isso aí. Valeu, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.